Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui e hoje eu fui desafiado pelo Clash Royale a jogar de uma forma louca e divertida Então, vou jogar hoje vendado, mano, sem saber o que tá acontecendo, sem ver nada Será que eu vou me dar bem? Se liga só, aqui, no canal Bruno Clash É, rapaziada, voltamos e ó, vai ser uma loucura, mano, eu vou ter que jogar vendado, sem ver nada Eu tô com um tablet aqui na minha mão, ó, tá aqui na minha mão o tablet Eu vou jogar no tabletzão, vamos ver como é que vai ser Eu peguei um deck, mano, só de cartas, porque eu falei, feitiço eu não vou acertar nada Tornado, não vou acertar nada, tipo, veneno, nada, nada, nada Então, eu peguei um deck com muitas cartas, coloquei algumas mais baratas Misturei aí com uma construção que também gera cartas Pra tentar fazer alguma coisa, tentar conseguir alguma coisa Não sei se vai dar bom, mas é uma forma divertida e maluca de jogar E você aí, já jogou de uma forma diferente? Plantando bananeira, jogou sem olhar, jogou com os pés, jogou com as mãos Manos, essa é a hora de você fazer a zoeira, rapaziada Então, manda a bala aí e joga de uma forma maluca Depois, manda lá no Twitter que eu quero saber, eu quero responder Quero ver como é que vocês jogaram também, tá bom? Bom, é isso, ah, e ó, quem mandar lá no Twitter Um videozinho jogando de uma forma maluca Vai ganhar um Codguin, mano Isso mesmo, um Codguin diretamente do Clash Royale, tá bom? Os dois primeiros, os dois melhores que mandarem vão ganhar Codguin Então, vamos lá Eu vou jogar vendado, vou puxar na primeira partida, vou me vendar E aí, meu amigo, não sei o que vai acontecer A gente vai jogar E é na ranqueada, ó, tô com uns 5.200 troféus Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, rapaziada Então, bora lá, bora, partiu 1, 2, 3 e... Tá na hora de fazer a bagunça Partiu, já cheguei a partida Bora lá, hein Já tô vendado, hein Começou, já tem carta Não sei nem se pode, mano Opa, coloquei uma carta E eu nem sei o que carta que é Mano Não sei nem... Pelo menos eu não tô desligando o jogo, né Ó lá Meu Deus Jesus, mano Será que eu tô colocando carta, mano? Ah, ó, tô vendo que tá barulho de Elixir, ó Que é isso, né Aí, foi, alguma coisa foi Alguma coisa foi Não, não deu Foi alguma... Ih, caiu uma torre aí, mano Ô, 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 cara Ô, 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 cara Ô, 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 cara Ih, eles tão colocando coisa contra mim Mano Meu Deus Levou a torre Será que fui eu? Será que foi o cara? O que aconteceu? Ainda... Ah, deu uma pausa Vai, tem que vir mais cara Eu coloquei uma cabana Meu Deus Tô tenso, mano Será que tô defendendo? Aconteceu Nada, nada Aconteceu nada Eu pensei que tinha ganho Tá rolando ainda Ó lá Colocou alguma coisa Será que foi ele? Será que foi eu? Meu Deus Meu Deus Será que tá rolando, mano? Como será que eu tô, mano? Meu Deus, mano Meu Deus Eu não sei nem se eu tô conseguindo, mano Alguém me ajuda Me fala o que tá acontecendo Mara Tá desesperado, mano Eu não sei nem se tá indo mais Não sei se tá indo carta Prorrogação, é isso? Mano, eu não sei se tá indo carta, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bora, bora Bora Aí, foi carta Alguma carta Eu não sei se tá indo Ó, é ele, né? Que pulou Ah, tá acabando Tá acabando o tempo One Perrogação O jogo tá bom, então Pelo jeito Tá bom, pelo menos O jogo, então Alguém derrubou a carta Alguém derrubou a torre Não foi? Acabou Acabou Primeiro jogo acabou Primeiro jogo acabou Nossa, eu levei uma torre ainda, mano Eu levei uma torre ainda, mano 2x1 pro Kick Santa Caraca, mano Eu ganhei, mas Ele ganhou, mas ganhou na prorrogação, mano Faltou no minuto e cinquenta pra acabar, mano Como é que eu consegui derrubar uma torre dele, mano? Meu Deus Eu vou ver só na hora da edição Bora, mais uma Bora, mais uma Mas agora eu vou colocar O meu deck Ó, agora eu vou fazer uma tolagem muito grande comigo mesmo Eu vou colocar meu outro deck Que é o deck principal Um deck de golem, mano Não sei se vai dar bom Vamos ver Dizem que ganham Que com golem Se ganha até com o olho fechado Vamos testar na prática Pra fazer essa zoeira Então, vamos lá Jogar com o meu deck de golem Deck principal Na zoeira masters Mano, com clone e tudo Vamos ver o que vai acontecer, mano Meu Deus do céu Bora, partiu 1, 2, 3 e Foi Ah, meu Deus Entra, entra Vamos lá Pegamos o Kirkland Bora, Kirkland Não ganha de mim não, mano Meu, nem sei se eu O fogo é que eu não sei qual que é golem E pra saber? Olha lá E pra saber? E pra saber, mano? Nossa, mano Meu Deus Meu Deus Ih, não sei nem se vai, mano Não sei, não sei Olha lá Mano, meu Deus Eita, puxei de o... Será que fui eu, o tornado? Eu tenho tornado no meu Eu tenho tornado no meu Tenho tornado no meu Tenho tornado, hein Mano, não dá, mano Não sei O que tá acontecendo, mano Olha lá Ih, mano Não sei nem o que tá pegando, mano Meu Deus Ih, clone, clone, clone Esse aí foi meu Esse aí foi meu, hein Meu Deus Meu Deus Tomara que eu esteja usando carta, né, mano Tomara que eu esteja usando as cartas, né, mano Meu Deus do céu Meu Deus Vai, vai Vamos, vamos, vamos Será que tá indo carta minha, mano? Meu medo é não tá indo carta, tá ligado? Mano do céu Ai, caraca Vamos, vamos Olha lá Opa Puxei Puxei Será que fui eu? Será que fui eu? Será que fui ele? Meu Deus do céu Bora, bora, bora Bora ver Bora ver o que acontece Nossa, mano Vamos, vamos, vamos Eu quero ver se vai dar bom Será que eu levo uma torre, pelo menos, mano? Falam que é bom Falam que jogar de golem é fácil Eu quero saber se vai dar bom Vamos ver, vamos ver, rapaziada E aí, será que eu tô indo bem? Mano, me comenta aí se eu tô indo bem, mano Meu Deus Meu Deus, mano Eita, clonou Deve ser eu, né Não é possível que o cara tem clone também Será que o cara tem clone? Será que o cara tem clone, mano? Meu Deus Bora, bora, bora ver Bora ver o que acontece, mano Meu Deus Eu não sei se eu tô clicando certo Eu não sei se eu tô clicando na tela Eu não sei se eu tô clicando na tela Eu não sei se eu tô clicando certo Não sei como que tá o negócio Ei, acabou Acabou, 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 acabou 3 a 0 Ih, mano Tomei um pau, mano Caraca E agora eu quero só saber como é que eu fui Galera do chat, comenta aí, mano Da live do vídeo Comenta aí Como é que foi essa loucura, rapaziada Foi da hora, não foi? Comenta aí embaixo Comenta se você quer mais loucuras Diversões, maluquices Aqui no canal Bruno Clash com Clash Goiá, mano É isso Espero que vocês tenham curtido, meus manos Eu vou ver agora Na edição Como é que foi essa partida, mano Se foi vergonhosa Se eu fiz alguma coisa ou não A primeira, pelo menos, eu levei uma torre Não sei como A segunda foi 3 a 0, mano Triste, mas Joguei aí Vestido de Nita É, joguei vestido de Nita Era o único que eu tinha Então foi ele mesmo Bora que bora Então é isso, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo De zoeira Zoeira, diversões, maluquices É com Clash Royale Em homenagem Estamos chegando na época Da Clash Fest, meus manos Tamo junto Um abraço E até a próxima Falou Um abraço E assim ficou pronto.